Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concursos públicos. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público do Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise dos principais pontos do edital para auxiliar administrativo, que é nível médio. Se você quiser adquirir provas anteriores da banca Selecom de concursos que já ocorreram de nível médio, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone DDD22 998 58 7780. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal, curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal do WhatsApp, onde você pode estudar informática para concursos públicos comigo. Para acessar meu canal do WhatsApp, o link está abaixo na descrição do vídeo. As inscrições para o concurso começaram dia 28 de outubro e vai até o dia 20 de novembro. A prova objetiva será no dia 17 de dezembro. Bom, eu coloquei aqui as disciplinas que vão ser cobradas na prova. Para o cargo de tecnologia da informação, não vai ser cobrado a parte de informática. Vai ser língua portuguesa, direito administrativo, raciocínio lógico e matemático e a específica. Já para o cargo de assistente administrativo, auxiliar administrativo e contador, vai ser cobrado cinco questões de informática, além de português, direito administrativo, raciocínio lógico e a específica do cargo. A parte de informática que será cobrada na prova são essas daqui. Eu já gravei aulas desses tópicos aqui, aqui no canal, de outro concurso da Banca Selecom. E eu vou deixar na descrição do vídeo, abaixo, a playlist dessas aulas. E também no final do vídeo, eu vou colocar lá a playlist para você acessar e já começar a estudar informática comigo. Mas eu vou gravar aulas novas, focada nesse concurso. Esse é o meu curso de informática com foco na Banca Selecom, onde eu abordo os principais tópicos da informática que são cobrados em provas. Para adquirir, é só me chamar lá no WhatsApp. E como eu falei no início do vídeo, eu tenho um pacote de provas anteriores da Banca Selecom, com gabarito de nível médio, de concursos que já ocorreram. Através dessas provas anteriores, você pode estudar português, raciocínio lógico, informática, e também eu tenho algumas provas de advogado, onde você pode estudar a parte de direito. Para adquirir, é só me chamar pelo WhatsApp. Eu faço a divulgação aqui no meu canal do banco digital que eu utilizo, que é o Mercado Pago. Você instalando o Mercado Pago pelo meu link, que está abaixo na descrição do vídeo, e efetuando um pagamento, você vai ganhar R$15,00 de desconto nesse primeiro pagamento. E eu vou disponibilizar para você um curso de Excel para concursos públicos gratuitamente. É só você seguir o passo a passo que está aí na sua tela. Se você não conhece a minha comunidade, aqui dentro do meu canal do YouTube, você vai na página inicial do meu canal, lá vai ter as guias Início, Vídeos, e lá no final vai ter Comunidade. Você clica aqui em Comunidade, e abaixo vão ter questões de informática para concurso, para você responder, enquetes e novidades sobre concurso público. Participe da minha comunidade e compartilhe também nas suas redes sociais. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E aqui na tela vai aparecer a playlist de aulas minhas de outro concurso da Selecom, onde foi cobrado esses tópicos da informática. Um grande abraço e até o próximo vídeo.